O triunfo do Santos contra o Blooming pela primeira rodada da Copa Sul-Americana significou mais que apenas três pontos. Para João Paulo, o jogo permitiu que o goleiro chegasse ao posto de jogador do Peixe com mais jogos na história da competição. Com essa marca batida, João Paulo, que realizou 12 partidas pelo Peixe, ultrapassou o lateral esquerdo Léo, um dos maiores ídolos do Santos na posição. O goleiro se junta a mais dois jogadores no topo da lista, o centroavante William Batoré, que vestiu o manto alvinegro entre 2001 e 2005 e o ponta Lucas Braga, que ainda atua pelo Peixe.